Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre as obras de duplicação da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul. DENIT entrega mais 8,7 quilômetros duplicados da BR-116 Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 31. Com outros 83,7 quilômetros liberados desde agosto do ano passado, são 92,4 quilômetros já abertos ao tráfego. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, libera nesta sexta-feira 31 mais 8,7 quilômetros de pistas duplicadas na BR-116 Rio Grande do Sul, nos municípios de Centineiro do Sul e Tapes. Outros 83,7 quilômetros já foram abertos ao tráfego desde agosto do ano passado. A duplicação da BR-116 Rio Grande do Sul, entre Guaiba e Pelotas, possui 211 quilômetros e está dividida em 9 lotes construtivos. O trecho localizado entre o quilômetro 351 e 360, integra o lote 3 do empreendimento, e será o sexto segmento a entrar em operação em 2020. A expectativa do DENIT é concluir toda a duplicação até o final do ano de 2021. As obras de duplicação da BR-116 Rio Grande do Sul têm grande importância, pois a rodovia é o principal acesso ao sul do estado e ao porto de Rio Grande, sendo considerado corredor de escoamento de produção entre o Brasil e o Mercosul. Destacou o diretor do DENIT General Santos Filhos. A obra beneficia diretamente 12 municípios da região sul do estado e já atristam em operações na cidade de Pelotas. São Lourenço do Sul, Camacã, Turu Sul, Cristal, Barra do Ribeiro, Tapes e Sentinelas do Sul. O projeto de duplicação vai além da improntação de uma nova pista. Os usuários da rodovia passarão a contar também com melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes. Com todas essas intervenções, a obra dará mais segurança, conforto e organização ao tráfico das cidades do seu entorno. Pessoal, esta é mais uma obra do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro com o apoio do Exército Brasileiro. E quem está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E agora, vamos para o vídeo oficial do DENIT. E agora, vamos para o vídeo oficial do DENIT. DENIT. Pessoal, nosso vídeo já está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novas do seu endamento no Brasil. E até o próximo vídeo.